Vamos observar aqui os resultados da Petróleo Brasileiro SA, Petrobras, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Embora os resultados tenham sido publicados já faz um tempo, mas como eu costumo dizer, independente da data de publicação dos resultados, as ações estão mudando aí o tempo todo de valor, então isso vai afetando os indicadores. E o petróleo vem oscilando bastante também, então já estamos aí traçando projeções para o 3T24. Então vamos ver aqui da base. Anual do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 7,4%, de 113.839.000 para 122.257.000. Resultado bruto subiu 5,8%, resultado operacional reduziu 20,1% e o lucro aqui de 28.782.000 passou para um prejuízo de menos 2.604.000 aqui, o que pegou o mercado de surpresa. Ainda as ações conseguiram se manter de forma estável e crescer um pouco, apesar dos fatos recentes com o petróleo, mas a receita aqui foi boa. Então vamos ver aqui a margem bruta. Ela passou de 50,67% para 49,93%, redução de 0,74 pp. Margem operacional de 36,87% para 27,44% e a margem líquida de 25,28% para menos 2,13%. Então aqui, novamente aí, tem de receita, apesar do prejuízo aqui, hein? Do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 3,9%, resultado bruto cresceu 0,6%, resultado operacional reduziu 23,8% e o lucro aqui de 23,700.000 para o prejuízo de menos 2,604.000. Margem bruta reduziu 1,63 pp. Margem operacional menos 9,96 pp. E a margem líquida de 20,13% para menos 2,13%. Então se a Petrobras tiver aí um resultado positivo no 3T24, já vai haver aí uma grande variação interessante, né? Positiva do 2T24 para o 3T24, se o 3T24 tiver uma variação aí positiva, um resultado positivo. Vamos ver aqui alguns detalhes, DRE resumida do 2T23 para o 2T24. Observamos aqui que a receita cresceu 7,4%, os custos aumentaram 9%, então fechou com resultado aqui, lucro bruto 5,8% maior de 57,680.000 para 61,046.000. As despesas receitas operacionais aumentaram 75,1% de menos 15,709.000 para menos 27,503.000 aqui, saldo negativo, negativo despesas. O resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras, essa magnitude aqui, menos 36,395.000, hein? Aqui no 2T24 que realmente trouxe este prejuízo aí para a empresa aqui, o resultado antes dos tributos sobre o lucro de 41,701.000 para menos 2,853.000 aí em função das despesas financeiras aqui, observando aqui no release da empresa, no 2T24 o resultado financeiro foi negativo em 36,4 bilhões aqui de reais. Esse resultado financeiro foi impactado principalmente pela perda com variação cambial do real frente ao dólar sobre exposição passiva. O real se desvalorizou 11,2% no 2T24, em comparação à desvalorização de 3,2% no 1T24. Aqui, além disso, houve reconhecimento de despesas financeiras atreladas à adesão à transação tributária, retratando os encargos e as atualizações financeiras. Explicando aí por que teve esse baque todo aí no resultado da empresa e isso não abalou o mercado. Com o resultado aqui antes dos tributos, negativo aqui 2T24, menos 2,853.000. Imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2T23 com lucro de 28,935.000 para menos 2,515.000. E atribuído aos sócios de 28,782.000 para menos 2,604.000. Vamos ver aqui alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 6,04.000. Valor da ação utilizado para os cálculos, Petra 4, R$ 37,45. E o PL aqui está em 6,2. Últimos 12 meses, um PL bom. PSR, 0,98, abaixo de 1. PSR aí, interessante, valor das ações em relação às receitas da empresa. PVP, 1,31. No caso da Petrobras aqui, apesar dela reinar absoluta aí praticamente no setor, eu acho interessante observar os indicadores da Petrobras comparando com os indicadores da Prio. A Prio está bem longe aí, né, de ter os resultados aqui da Petrobras, porém é a que está mais aí numa posição melhor, né, no segmento aí, pela produção, tudo mais, no momento. Então, acho interessante observar aí o PSR da Prio contra aqui o PSR da Petrobras, o PVP aqui também, mas são questões bem diferentes também, né, porque a Petrobras tem aí as situações envolvendo o governo e uma empresa aí da magnitude da Petrobras realmente aí pode até trabalhar com indicadores ou ter indicadores mais enxutos, né, abrindo aí uma certa vantagem para a Prio nessa maneira, né, mas apenas como fator aí de comparação, eu gosto sempre de observar todas as empresas aí do segmento aqui de óleo e gás, eu gosto de ver todas elas, né, comparar os indicadores de todas elas, aqui a Petrobras, a Prio, a Recôncavo e agora a Brava Energia, eu acho muito importante observar os indicadores delas todas aí, apesar de questões bem diferentes, né, apenas como fator de comparação. Eu também observo as empresas americanas, as petroleiras americanas, mas a realidade é diferente, né, a economia americana aí é bem diferente, então acaba sendo aí um outro parâmetro. PVP, 1,31. Estamos pagando aqui, ó, R$37,45 por uma ação que vale R$28,63 aqui de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 30,8% a mais, múltiplo aqui 1,31. Retorno sobre o patrimônio líquido, 21,1%, um retorno interessante aí acima de 15%, tudo certo aqui com os indicadores, ok? Patrimônio líquido aqui, do 1T24 para o 2T24, variação negativa, capital social realizado permanece o mesmo, bem como aqui o número de ações também não deu alteração, valor de mercado R$488,516,000 com dividendos de 17,2% nos últimos 12 meses, bons dividendos também. A alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$263,796,000 com resultado operacional nos últimos 12 meses de R$164,743,000, está em 1,6 vezes, ok aí para os padrões da Petrobras. Pelo patrimônio líquido está em 70,6%, sendo uma dívida líquida de R$263,796,000 com um patrimônio líquido de R$373,478,000, é dívida líquida menor do que o patrimônio líquido. Vamos ver o gráfico aqui, lá no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, abrindo em R$37,44 e fechando ali em R$37,78, então está basicamente aí, agora onde estava lá no começo do ano, entre altas e bares aí, porém com os dividendos. Vamos ver aqui mais alguns números, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 18,1% de R$139,067,000 para R$113,839,000 e o lucro reduziu 24,6% de R$38,156,000 para R$28,782,000, margem aqui de R$27,4 para R$25,3%. Aqui no 3T23, a receita subiu 9,7% para R$124,828,000 e o lucro recuou 7,5% para R$26,624,000. No 4T23, a receita subiu 7,6% para R$134,257,000 e o lucro aqui subiu 16,6% para R$31,042,000, margem aqui de R$23,1%. No 1T24, a receita recuou 12,3% para R$117,720,000 e o lucro recuou 23,7% para R$23,700,000 e aqui já observamos 1T24 para 2T24. Olha aqui na curva que a receita vem fazendo e o lucro aí também, prejuízo aqui no caso 2T24 já observado. Vamos ver aqui, semestre, primeiro semestre fechado, 2024, observamos aqui que do 2S2023 para 1S2024, 1T24, a receita recuou 7,4% de R$259,085,000 para R$239,978,000 e o lucro passou de R$57,667,000 para R$21,095,000, redução de R$63,4%. Semestres iguais aqui do 1S2023 para 1S2024, a receita recuou de R$252,907,000 para R$239,978,000 e o lucro caiu de R$66,938,000 para R$21,095,000. A passagem aqui de R$26,5 para R$22,3,8,8, vamos aguardar aí então um 3T24 forte para recuperar um pouco aí destes números. Vamos ver aqui os últimos 12 meses, comparar aqui os últimos 12 meses aqui em relação ao ano completo aqui de 2023. Observamos que a receita recuou 2,5% de R$511,993,000 para R$499,064,000 e o lucro de R$124,605,000 para R$78,762,000, redução de 36,8%. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.